Chegamos na República Dominicana, onde será nossa casa pelos próximos meses. Estamos muito ansiosos para subir logo para os Estados Unidos, porque além de ser um sonho chegar lá velejando, muitas coisas grandiosas esperam por nós lá. Mas agora, no inverno do Hemisfério Norte, muitos sistemas de baixa desprendem, pelo menos um a cada cinco dias, e não vai ser nada agradável topar com um desses no meio do caminho, ou ficar em ancoragens frias com ventos fortíssimos por semanas. Tudo tem sua hora, e vamos junto com a respiração do planeta, não contrai água. Feliz Natal! Bom, já chegamos e já teve pizza com os cruzeiristas. Para quem não sabe, cruzeiristas são os velejadores que normalmente moram a bordo, e estão cruzando os mares de um país para o outro pelo mundo. Tem de todas as nacionalidades, e é sempre muito divertido. Outra coisa fácil de perceber, é que estamos em um país latino, aqui é muito parecido com o Brasil. Tchau! 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 Fomos descobrir onde poderíamos fazer as compras de mercado Desabastecidos da travessia, precisávamos de legumes e frutas Ser vegetariano não é fácil Pelo menos, aqui vai ser mais fácil Como a República Dominicana é uma ilha bem grande Eles produzem muitas coisas por aqui Diferente de Boné, onde você paga um limão por um dólar Aqui, 100 pesos ou 10 reais, você leva 12 Música 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 Vou explicar o que está acontecendo agora Nossa vidinha a bordo Bom, a gente estava ancorado lá Essa maná onde dá até para ver as pontezinhas ali Talvez, se vocês dão uma aproximada depois Então a gente estava lá Lá não é bom fazer água A água é muito poluída Aí a gente veio até Sacai ou alguma coisa Música Música Com o acampamento todo levantado lá Um botinho lá Um negócio de um pouquinho de sombra Que às vezes é duro Quando fica com esse sol A gente veio para cá para fazer água de beber Aproveitou Temos gerador Muitos dias nublados Então a bateria não estava muito Muito carregada Então estamos com o gerador ligado O desalinizador ligado Como a gente ainda Faz poucos dias da travessia A gente está todo bagunçado Quer dizer, tem água lá dentro A gente botou os almofados aqui para fora Para secar Essas coisas que Quem vê lá já sabe como é Leandro É assim A Catarina quer falar um oi Oi Catarina Oi Aí aqui dentro O salinizador funcionando É uma bagunça E aqui eu vou começar Enchendo nossas garrafas d'água Continuando Agora eu estou aqui Com esse monte de garrafas A mangueirinha Saindo água Essa água salgada Que está virando água doce Passando pelo nosso salinizador Legal isso, né? Aqui vamos encher as garrafas Todas que nós temos Para poder ficar bem De água Vou falar um pouco Desse desalinizador aqui Esse é um desalinizador Que ele acaba fazendo Mais de 100 litros hora Só que ele é super Routes assim Ele não tem muito Muita eletrônica Ele está todo aqui Está vendo? Então ele é todo Analógico Não tem fiozinho Espera aí Que eu vou ter que trocar De garrafa Ainda não Não tem fiozinho Para dar pau Não tem sistema elétrico Para dar pau Eletrônico na verdade Para dar pau Normalmente Essas coisas no mar Dão problema E é difícil Você viajando É difícil você arrumar Sabe? Não tem lugar Espera aí Que eu vou ter que mudar a garrafa Ali a tampa do motor Está aberta Porque precisava Do alternador Receber um pouco De ar A Catarina O nosso presépio Está aberta Então Filma aqui Que eu vou trocar A garrafa de água Boa noite. Boa noite. Essa é a ilha de Caio Levantado. Essa daí que eu esqueci lá atrás o nome. E nós fomos explorar. E nós fomos explorar. E nós fomos explorar. E nós fomos explorar. Onde que eles estão? Ali. Será que eles vão aparecer? Eu ia dar para o celular. Para o papai pegar o celular. Isso aí é o barulho que os golfinhos fazem? É, papai? É. Vamos ver se pega mais um pouquinho. Tem ali. Eu vi eles ali. Eu vi ali, ó. Ali. Vamos passar ali. Mas não dá para pôr isso no filme, porque é muita procura para pouca... Ali, ó. Tem dois, dois. Já passaram todos para lá, eu acho. Valeu já, deram bom dia para a ancoragem E estamos indo onde? Tomar café da manhã e fazer compras Essas horas quando a gente vê os outros desancorando Sem guincho A gente agradece profundamente a existência de um guincho Olha, olha as costas desse cidadão, gente Ninguém aguenta Tem muita gente que não tem guincho Eu já não teria podido fazer isso Onde você vai levar isso, Catarina? É isso Enquanto isso, Catarina está trazendo para a mamãe Continua, vamos lá de novo Tem uma manivela ali que ajuda Eu estou filmando um barco saindo sem guincho O que? É um galho Eu fui olhar e parei de... Gustavo Gente, essa novela vai longe Eu não vou filmar tudo, mas olha só Ah, é porque quando ele puxa Vem mais rápido do que pela manivela Mas Jesus, tadinho das costas Tem que estar em forma Dizem que eu ia comentar com você Um, dois Feijão com arroz Três, quatro Feijão no prato Vocês que... Vocês que sabem De volta a nossa ancoragem Fomos explorar a ponte para lugar nenhum É esse mesmo o nome dela Nowhere Bridge Ah, vocês vão aparecer no próximo filme Do YouTube E fomos com o Pedro, com a Fabiola E com a Sophie, amiga da Kaká Eles também moram num veleiro E estão aqui do nosso lado Como eles estão aqui há mais tempo Eles foram mostrar o caminho É sempre mais divertido com mais gente E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse é o Tiger Lily, veleiro da Fabiola, do Pedro e da Sophie É um veleiro americano, muito bem construído Tem mais de 40 anos e parece novo Eles conheceram no Brasil, quando os antigos donos tinham acabado de dar a volta ao mundo E colocaram à venda Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto